Ruzinho, cadê esses caras? Ai f***. Bora desanima não, caralho. Tô que? Bora, não desanima não, caralho. Nada mais, que gode. As gode não pegar não. Pega. Pega. Ai, eu botei a minha parede, parece que parece um Fred Dino. O que ele espera? Nossa, tá certo, tá certo. Oh, aquela briga ali foi boa, hein, Vini? Foi boa, mano. Vai sempre ter que ter um intrometido. Nossa, o cara vê minha skin passando, já era. Tô louco, na cara mesmo. Nossa, tem que dar pra até atirar. Dava. Ainda não fiz aquele negócio, né? Manda a porta. Fiz ainda não, mano, mas hoje mais cedo tava dando as ideias pro quem parte no cria e tava praticando, tá ligado? Hummm, você nunca fez isso comigo, cara. Você passou pendrive, Fanny? Foi. Bom saber, bom saber! O que quem foi? Ô, Fernando, nós já vivemos tantas coisas juntos. Só foi um momento. Tava magoado. Meu filho, sossega, rapaz. Ah, não! Quem é, Pache? Foi. Ah, não. Era só pra ver se cê tava aí. Eita, pô. Mãe da foca. Ah, mãe da foca! Ô, que vagabundo cê aí, viu? Não acertei, vim. Ai! Ficou muito alto. Era pra entrar na box só. Mano, o bagulho não tá botando tudo na parede, velho. Cê botou a parede metal lá, não foi vindo? Foi. Pois é, e eu segurando a parede, cê botou a chuva. Tem que ser só atirou de AR e escamou. Meu, vindo ele dar umas balas, velho. Que, que, que... Cê fica assim. Caralho! Parabéns! Que vagabundo a gente fala, parabéns, velho. Foi mal, foi... Proibido o quê, Pache? Proibido. Ah, agora é proibido? Sai de um, cai no outro. Oh, e não também, Johan. Oi! Olha o outro. Ah, se foder, cê estude. Eita porra. Vindo aqui. Essa foi a reação mais sincera de hoje, velho. Ah, porra. Olha o vindo aqui. Eita porra. Nossa, que nossa. Essa aí foi bonita. Ê aFMis. Enconträ, tchau, tchau. O que�를 achar do Anderson? Ai, gentil,uet! Tchau, tchau.